Olá meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, por aqui mais uma vez trazendo as últimas polêmicas do BBB 23. Mas antes pedimos para você que nos ajude a manter este canal, se inscreva, dê seu like e não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. E vamos com as últimas notícias do Big Brother Brasil edição 23. Meus amores ontem após vídeo vazado internautas fizeram campanha hashtag fora. Após vídeo polêmico dentro da casa mais vigiada do Brasil com um dos participantes que estão no paredão. Um vídeo no BBB 23 está mudando totalmente o rumo das dinâmicas do terceiro paredão. Durante o dia estavam César, Christian e Gustavo estavam no quarto do líder assistindo as imagens das meninas se arrumando para o game da discórdia. E Bruna entrou só de biquíni, em frente à câmera, e empolgou César, ele acabou fazendo comentários bem bizarros. Os meninos olhavam o corpo de atriz, quando Amanda, a maquiadora entrou na frente da câmera, que também se arrumava. Então, os brothers começaram a falar com a médica, como se ela ouvisse. Mandaram ela sair da frente para que pudessem ver o corpo da atriz. Micássio, que também estava no quarto, estava aos risos. Christian e Bruno ainda compararam o cabelo da médica, a Amanda de um dog, o que foi o suficiente para a galera aqui fora, não perdoar o brother e detonar, querendo sua eliminação urgente. E, claro. Que os internautas não deixaram passar batido e fizeram até campanha para tirar o brother já emparedado. O termo hashtag Fora César chegou a ser o segundo mais citado no Twitter durante o programa ao vivo. Meus amores, às vezes eles se esquecem que a casa está cheia de câmeras e que todo mundo está vendo. Nada passa batido. E quem será eliminado do BBB23 de acordo com a última enquete wall de agora pouco é? César tem mais votos e deve ser o terceiro eliminado do reality show. Já, Tina e Gabriel têm mais chances de permanecer no game. Já no Fashion Bubbles, o resultado se está assim, Tina tem mais chances de deixar o BBB23. Ela sai, enquanto Gabriel e César ficam. Galera, comentem abaixo, o que vocês acharam da atitude de César? A opinião de vocês é muito importante para o nosso trabalho. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo.